Você já faz parte da nossa turma? Oi amiguinhos! Já tu fez, já chegou. Vou abrir esse manhalonha. Vamos, hoje nós temos muitos brinquedos divertidos para abrirmos. Eu acho que a gente vai se divertir muito hoje. Eu vou abrir esse manhalonha. Você quer abrir esse? É, eu posso abrir esse? Pode. Então a gente trouxe o boneco do Homem-Aranha para poder nos ajudar. É, esse é o pai e esse é o filho. Ele vai lhe ajudar eu. Vai te ajudar? É. E você quer se transformar no Homem-Aranha? Quero! Vamos lá! Transformar! Agora nem está igual. Agora vocês estão iguais. E temos também... Mamãe, eu vou lhe ajudar. Adulando eu. Eu tiro um do ícone, tá? Tá certo. Então aqui a gente tem também um brinde surpresa do Homem-Aranha também. Quem quer abrir o brinde surpresa? Vamos começar por onde? Por esse. É. Então tá bom. Então segura ele ali. Esse aqui... Mamãe, aqui é igual a esse, igual a esse, o dois. Você tem uns três iguais. Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui é uma luta de ringue do Spider-Man. Ele duela, domina o ringue. Tem o comando aqui e você mexe e ele luta. E também pode abrir a cabeça. Levanta a cabeça. Estica. 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 Eu estou mal. Você é muito forte. Eu estou forte. Você é? Então vamos abrir. Agora pode tirar? Pode tirar quando você quiser. Estica. 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 Vamos abrindo Olha lá Faz o meio Vem com uma instrução Abre para ver de novo Vamos ver como é? Como é, mamãe? Olha aí, velho, como é a instrução Nossa, mas é muito bem balado Vamos, mamãe, ele controla Ele abaixa a carteira Essa luta Aperta o buraquinho O senhor está dizendo O senhor está dizendo O senhor está dizendo Que tem controle Tem que enganchar esse boneco Aqui no controle, mamãe Vamos avançar A gente cala também Aqui em cima no controle Você está levado? Olha aí Tem mais durex Isso é muito bem guardado Vamos ver se é possível agora tira Vamos ver se é possível agora tira Ah, consegui! Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Olha, mamãe A gente tem que Olha, cortar aqui A encaixar eles dois Aí vai mostrando Que ele luta e Abaixa a cabeça e assim Olha que luta Abaixa a cabeça Ai, mamãe Ai, mamãe, eu doei Desculpa Ele é minúsculo É porque ele é muito forte Mas ele é pequeno Ele é pequeno Mostra o tamanho Mostra a sua mão Para a gente comparar O tamanho dele É do tamanho da sua mão Ele é certinho O tamanho da minha mão Olha, o tamanho da minha mão Olha, olha Aí é seu braço Eu posso ver, hein? Bom, você pode colocar Vente Pode tirar o ponto Ah, abaixa o braço Agora a gente conseguiu tirar o controle Estamos tentando Ele vem com o controle E aqui tá dizendo Que ele tem golpes especiais Tem o soco 1 e o soco 2 Vamos ver como são esses golpes Você pode pegar outro bonequinho E lutar Igual como a gente trouxe esse bonequinho Para o Homem-Arenha E poder lutar Isso Compara ele com o tamanho Do Homem-Arenha normal, filhão Sim, ó Põe ele em pézinho do lado Para a gente ver É o bebê E o papai Não, ó O filho O papai O filho O papai Não é bebê O papai Ele levanta a cabeça E sobe em cima do Papai O papai O papai O papai O papai Ele acompanha com o controle E que ele engata Ele fica presinho E você comanda por aqui Segura O controle Vou segurar para você E luta Ah, vai atacar você Deixa eu ver Olha, aqui tem dois Igual ao que essa Você pode encaixar E apertar um Depois o outro Não, vai apertando Isso Aí ele vai lutando Você é pequeno Por isso tem esses Negocinhos aqui Deixa eu ver Vai filho Tenta Assim Vamos te ajudar Assim Segura aqui Segura aqui Aí aperta um Isso Tente Aperta um E depois o outro Não, assim Empurra Empurra Não, um de cada vez Isso Isso Agora é isso Isso Muito bem Agora é o outro Agora é o outro Agora é o outro Depois a gente Já vai fazer tudo Isso filho Olha, já conseguiu Muito bem Parabéns Eu quero vocês Cuidado Amigo Para esse Para esse Para esse Vamos abrir então Agora Vocês gostaram desse? Eu achei super divertido Também Eu também Mamãe Agora nós podemos Abrir esse? Não Esse é esse Para o final Não Esse Para o final Então vamos tirar Pau impa Quem vai abrir primeiro Não, pedra, papel e tesoura Sabe brincar? Pedra Eu sou a pedra Não pode dizer Para o impa Você ajuda ele Tá Mamãe você bota quantos números Você quiser Fala com a velhinha Pá, impa Vai Pá, impa Não Você é o pá ou a impa? A pedra Então Eu sou o pá Tá vai Coloca qualquer número Um Dois e Um Cinco Com sete Cinco Quanto? Doze Muito bem Muito bem Pai E você ganhou Então vamos abrir esse Mas é porque eu queria Esses dois lutar né Depois um print Mas a gente depois luta Não tem problema Então esse aqui é o spider a pé Spider ataca Vamos ver Abre filhão Puxa aqui Muito bem O que tem aqui dentro? Pode tirar? Pode Tantararam Uau quantas pecinhas Eu vou derramar tudo Derrama Olha quantas pecinhas Olha aqui como é Veja A instrução sempre é importante É É Ai filho Olha tem uma imagem 3D Vamos ver o que é Ai minha imagem 3D Eu tô Olha 3D Cadê? Tá aqui ó É assim É É É É É É E tá descendo Posso pegar mamãe? Pode É bem diferente É assim bem grudento Você pode testar em mim Deixo o dedo Pô a gente vai vir aqui Enganchar aqui É grudento Alguma coisa na mão Você pode testar em mim É grudento Engancho aqui Ó Um buraquinho E fecha o anel. Ele ficou fechadinho. Aí você tem... Mas é só te explicar. Volto já. Vem com três símbolos. O Spiderman subindo com uma teia. Um símbolo de DNA. E uma imagem linda 3D do Spiderman. Ele tá descendo. Tá descendo. Porque ele tá escalando. E aqui... The Amazing Spiderman. Aí você vai brincar. Peguei. Cada um tenta uma vez. Eu quero tentar o 3D. Assim, filha amor. Enganche o dedinho. Mas o último é que ele vai pegar com a vó. Ele vai pegar essa. Enganche o dedinho. Amarra e faz. Isso! Muito bem. É, tá amarelo. Eu não peguei nenhum. Mas você tá tentando. É o que importa. Quase. Deixa eu ver qual imagem que tem aqui na pontinha. Olha ele também, ó. É ele esse. Pode tentar? Deixa eu tentar um pouco, filha. Não consegui pegar. Eu vou tentar um monte de vez. Eu não consegui. Deixa eu botar mais pra frente. Vai, bate a mão. Não, não. Eu quero um toadinho. Ah! O jovem pegou essa. Agora eu posso pegar a outra? O jovem também. Você gostou? Então eu peguei essa. É pra mim. Tá certo. É pra você, Bela. Ela quer adentar de novo. É que ela não tá conseguindo pegar aqui. Eu vou acordar de pegar. Você faz dentro. É porque ele tava batendo perto. Vamos colocar mais longe. Vai. Vai. Vem três pecinhas. Um Spider-Man subindo. Um símbolo do DNA. Tem escrito The Amazing Spider-Man. E o Spider-Man descendo. E o Spider-Man descendo em 3D. Olha, filho. Quando a gente mexe, parece que ele tá mexendo de verdade, ó. Já tô mexendo. Deixa eu ver. E no anelzinho, que é como se fosse a peia dele. Tsss. Tsss. Tem um... Não, não, não faz nada. Mexe, filha. Dá um brilhinho. Também tem um símbolo do Spider-Man. Agora chegou a hora de... Não, eu tô vendo o brilho. Você tá vendo o brilho? Agora vamos abrir o próximo. Eu vou abrir. Deixa eu ver só explicar. O mau. Vou falar o mau. Deixa eu explicar quem é. Ou você quer explicar? Esse daqui é o... O mau. Ele chega tão mau. O mau do super-homem. O nome dele é General Zod. E aí, faz isso, ó. Uau! Eu já sei com quem que eu vou lutar. pra defender a terra das forças inimigas. Não adianta vir, General. Não adianta vir, General. Não adianta vir, General. Eu vou atacar você. Ah, vou atacar. Tá dando certo, filhinha? Não, não adianta. Certo com a tesoura, tá? E como faz? Acho que eu vou... Mostra aqui. Não, não vou se ver. Não, não vou se ver. Tá. Quando eu posso vir, eu não tenho medo de você. Sou muito corajoso. Sou muito corajoso. Eu vou me transformar. e aí você é mal eu vou chamar a mão eu sou fã vai tá aí vai tá aí Oi filhinho tudo bom com você ó minha cabeça que fica Uau como você consegue fazer isso Eu vou atacar o manto, aí eu levanto, entendeu, papai? Entendi, você sabia que minha teia é muito poderosa? Eu também, ó, porque eu apetei um e outro, um e outro. Conseguiu, filhinha. E eu pedi até a minha teia, que eu vou atacar, vou lá. Ele voa também, deixa eu te achar, tá? Pronto, conseguimos. Deixa eu ver, vem, toma. Ele tem uma carga bem grande. Deixa eu tentar. Por favor, ele tem uma carga bem grande. Agora é ela, agora é ela. Já, já. Já, vocês vão ser rei, não ser rei. Não vou, não. Deixa eu tentar, mamãe. Beijo. Uau. Ele é muito forte. Vou dar um mal. Mas será que ele é mais forte que o Homem-Aranha? Vou dar um mal. Vou ser aceito mais um. E eu, tia. Você ganhou a luta? Parabéns. Mas eu não me renda, né, né, né. Eu vou voar, então, vá. Eu tenho uma carga, eu sei voar, cá. Pensa que eu sei. Ei, quebra. Sim, tu vai pegar todo o brinquedo, quebra. Então, isso aqui é, amiguinhos. Nossas surpresas. Então, hoje foi legal. Vocês se divertiram. Sim. Então, amiguinhos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, hoje nós brincamos com o Spider-Man, com o Homem-Aranha, e com o personagem, General Zod, do Sp... Zod. Zod, não. General Zod. Zod. E hoje nós brincamos com o Spider-Man, o General Zod, que é um dos personagens malvados do Super-Homem. Mas ele perdeu a luta contra o Spider-Man. Não. Não perdeu. O Spider-Man ganhou a luta? Ganhou. Então, foi isso. Chama, amiguinhos. Espere que esteja gostado. Não se esqueça de clicar em gostei. Agora é meu. Um beijo. Tchau, tchau. Dá tchau, filhão. Tchau. Agora eu vou brincar. Arrampal. Zod não vai mal. Tchau, tchau. E aí